Atenção! Continua Soi América na ponta, trazendo vantagem, Thundertime tomou o segundo lugar, deixa vários corpos, Zaki em terceiro, acostado pelo Ergran Raton, depois Xangazo, Girai, a seguir aparece lá pelo lado de fora o Bembom, brigando pela penúltima, com Aicinha a bordo na cabeceira da reta de chegada, e lá por fora, Thundertime tenta se aproximar de Soi América, com um porno na última cor e viando pela reta de final, Soi América é o ponteiro, Thundertime vai cansando, Zaki retoma o segundo lugar, enquanto o Ergran Raton, corrido de trás, corre terceiro, buscando o segundo, Xangazo começa a atropelar bem aberto, cruzar os 350, Soi América na ponta, mantém um 2 e 3 para Zaki em segundo, Xangazo tomou a terceira, vem brigar pelo segundo com o Zaki, e já vai tomando o segundo lugar, na ponta Soi América, um, dois, três, quatro e cinco para o segundo, Xangazo, Xangazo começa a atropelar, ele arranca, ele arranca, ele arranca duro pelo lado de fora, e já vai buscar o primeiro lugar, impara ele e domina a cruz, rapaz, chapinado. Depois, Ergran Raton, Bembão e Zaki brigando, está aí o resultado do páreo de número sete. 2,60 aponta a meia dúzia, e exacto é a meia oito com o Soi América. Parou um pouquinho mais cedo hoje. Jair Bala. É, talvez tenha tirado um pouco a mais, né, Casella? E aí faltou no final, e o Xangazo em grande atropelada, com o Rubelê Viana tinindo, veio para dominá-lo nas proximidades do espelho, para ratear 2,60, exacto é a meia oito, meia oito, três, sete, a quadriceta do sétimo páreo de São Paulo. Tchau.